E como é que é que estamos aqui para jogar Maximum Frustation 2 E eu acho que isto é um jogo que vai dar alguma rage Ok, por isso preparem-se Podemos andar também nas setas Ok, aqui saltamos, muito bem, muito bonito Estes blocos são falsos Aqui temos blocos invadíveis Ok, isto é o que? Ok, aqui saltamos, muito bem Ah, não Isto é o que? São coisas misterios Ok, percebi, tudo bem Ok, tudo bem Fácil Ok Que susto, meu Deus Ok, não podemos saltar para ali? Ok, está ali um Ok, ok, ok Fácil Fácil É, para aqui há um bloco Mentiras são tantos Fácil Agora a partir da... Estás a cruzar caminho? Os amarelos não caem agora Estás a cruzar... Oh, minha vida Ah WTF Ai 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 Yes, consegui Filha da caixa Porra Ok, aqui tudo bem Porra Vou chegar para cima Fogo Ok Não Oh, minha Oh, minha vida Como é que é por... Isso Nasce Ok Sou morrido tantas vezes Então estamos aqui Isto aparece Hahahaha Como? Como? Será que dá para passar isto assim? Fogo As garras são fodidas What? Oh, não Eu não toquei Isso é mentira Porra Porra, meu Porquê? Não dá Supostamente isto não me dá Passar Para Para Supamente O que? Porquê? Porquê que eu vou para ali? Eu sou estúpido aqui Yes Nice Calma Porra E eu fui saltar Não faço ideia Porquê? Porra Como é que eu passo isto? Sim Muito bem Olha isto Ah, eu só leio coisa, meu Ah, está Mais Eipa Não, isto é tudo Como assim? Só que eu Ok Está aqui um Nice Ah Assim está bem Nice Ah, eu acho que a gente... Tá fogo? Meu coração Pode bater nisto Ah, pode bater nisto Não Não Como é que faz isto? Pois, a gente não pode... Esta é nossa Para ali, aquele não dá para ali O problema é que a gente não consegue superpes Fogo Fogo? Porra Porquê que para de morrer stupidamente? Oh, como é que é? Não Não Porquê que eu... Oh Olha Que é boa Assim... Não dá Mas bem pessoal, espero que vocês tenham gostado Caso queiram que eu traga mais jogos destes De reis e coisas assim aqui no canal Deixem o vosso like e comentem aí o jogo que querem E é, fiquem bem E até à próxima Fui!